Olá meus amigos e minhas amigas Gente, estou aqui fazendo aqui o banheiro o revestimento e estou passando alguns detalhes para vocês que não é pedreiro se você é azulejista gente, aí você tem os seus métodos pode seguir os seus métodos, aqui eu estou passando para quem não é azulejista e quer fazer o seu banheiro estou dando aqui as minhas dicas longe de mim, quero ensinar quem já sabe, tá bom? aqui gente, o que eu quero mostrar para vocês, o câmera bem vai para cá um pouquinho e eu vou para cá o que acontece, eu quero mostrar isso aqui esse aqui é o detalhe, para vocês que não tem conhecimento esse aqui tem uma borrachinha tem uma proteção, eu tirei para ficar mais fácil então você vai vir aqui põe esse revestimento aqui em cima coloca uma junta aqui vem com outra junta põe aqui também para regularizar pronto, o piso vai ser aqui então você vai pegar aqui o centro do do resíduo o centro certinho ok? se ficar um pouquinho folgado gente, depois vai vir o acabamento então aqui gente, fiz aqui né? então aqui ó, vou pegar aqui o centro também aqui ó, o centro certinho aqui olha só, aqui para ficar mais fácil você vai pegar um piso vai colocar aqui ó, do mesmo tamanho certo? do mesmo azulejo aí você vai ó, ficar certinho aqui ó certinho aqui ó, certinho aqui e certinho aqui então significa que aqui está a minha canetinha tá minha ó, aqui está no ponto né? então gente, o centro é aqui ó o centro é aqui então o que é que acontece? eu vou fazer isso aqui ó olha só, então aqui eu vou fazer assim ó vou pôr no centro vou regular direitinho aqui e vou fazer aqui essa rodinha aqui ó eu como tenho radião prática então eu vou fazer aqui ó vou fazer isso aqui ó porque lá é pequenininho, certo? então eu achei aqui o centro ó então eu vou fazer isso aqui então com o serracope você vai furar aqui no centro uma uma furadeira um buraco, certo? e esse aqui é o guia então não precisa nem ser para essa marcação automaticamente vai ficar perfeito porque o serracope é perfeito ok? mas eu quero mostrar um jeito mais difícil para quem não tem serracope é esse jeito aqui deixa eu mostrar para vocês olha só então aqui agora você vai fazer isso aqui ó você vai pegar a cena mármore e vai fazer isso aqui ó agora olha só aqui ó então vai ser você já sabe aqui mais ou menos onde é que vai ser né então você vai pegar essa distância aqui já furou então você vai virar aqui e aperta olha só então você vai ver aqui ó então você vai marcar aqui ó então você sabe que é aqui ó aí você vai fazer isso aqui ó vem aqui ó legalzinho aí você vem aqui ó aí você já vira e é aqui então você achou o centro é aqui então você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó olha só então você já achou aqui ó achou aqui legal então você vai com a mesma entropia aqui agora você vai fazer isso aqui ó olha ó use massa abafador de ouvidos né pra não fazer barulho aí olha só então aqui ó tá quase pronto né é um pouco mais difícil gente encerrar a conta lá tinha feito então você vai vir aqui e vai fazer isso aqui agora você vai vir pra cá ó ó aqui já está quase pronto então aqui gente eu vou testar lá pra ver o que que eu vou ter que fazer então vamos lá eu vou pôr agora ó não coube ainda né mas aqui eu já voltei a dimensão então aqui está quase pronto então aqui gente eu estou no caminho certo então o que que acontece estou vendo que eu não posso mais vir pra cá certo eu tenho que vir pra cima agora tá precisando eu subir um pouco então eu vou tirar mais um pouco pra cá pra os lados vou crescer um pouco mais porque a canopa ela vai vir até aqui assim então eu tenho eu tenho mais espaço pra trabalhar aqui então eu tô pegando um pouco mais Pois então, minha gente Então aqui, ó Eu venho aqui agora Coloquei aqui, ó Você vê, ó Com serracópia é um pouco mais fácil mesmo Mas aqui eu já consegui Ok? Fiz um pouquinho maior Uma folguinha, certo? Então ficou 100% legal Aqui, gente Depois Vou colocar aqui a junta, ó Certinho aqui pra vocês verem Entendeu? Coloquei aqui a junta E também vou pôr junta aqui Pra nós ver como é que tá Pra você ver como é que tá ficando Coloquei a junta aqui Então é isso aqui que vai ficar Aqui, gente Você vê que a canopla do Que vai vir de Clomada Ela é maior do que essa aqui, certo? Porque na realidade Eu poderia fazer até com essa Por aqui por fora Que daria certo Mas eu gosto de fazer Eu gosto de tirar Fazer assim Aqui, gente Agora eu vou eliminar isso aqui E eu vou passar uma fita aqui E vou trabalhar com isso aqui agora Tá bom? Olha só, então é isso aqui, gente Depois eu ponho assim Depois de colocar Tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar Isso aqui A fita, ó Pra facilitar Ok? Até mesmo porque Quando eu for rejuntar Eu preciso tirar a canopla Então eu coloquei aqui, gente Agora eu vou colocar essa cerâmica Aqui, ó Vou dar uma voadinha aqui Pois então aqui, gente Passei a massa direitinho, ó Aí eu venho aqui na peça Olha só Aí eu dou aqui uma balançadinha Legal Ó Depois dou uma batidinha de leve Com a marreta Cuidado pra não quebrar a peça Ó Pra fixar bem Vem de levinho Não pode bater Porque o fortão que quebra, né? Ó Então É isso aqui, gente Suja mesmo Não tem jeito Trabalho com o piso Assim e não sujar Azulejo Então aqui Pra mim conseguir Eu dou aquela espocadinha, ó Aí vai chegar no lugar Aí eu coloco aqui Essa cruzinha aqui, ó E o meu azulejo está Colocado, gente Eu gosto de trabalhar Muito assim, gente Porque é mais fácil Colocar a cruzinha assim Ok Agora eu espero enxugar Vejo se aqui em cima também Ficou certo Se aqui ficou certinho Ótimo Então significa que o meu Azulejo Está 100% colocado Ok Ó Então aqui Ficou legal Certo Aqui eu vou limpar agora Olha só Então aqui, gente A gente limpou aqui Olha só Após o rejuntamento É só você vir aqui Com a canopla Encostou, certo? Ok Você vai Enrosquear aqui Essa pecinha de plástico Que vem Algumas vêm de metal Certo? Mas tem os que vem de plástico Se enrosqueou Vai enrosquear Até a gente Chegar A encostar Ficou firme Aí você vai Colocar aqui Certinho Aqui Bonitinho O parafuso já está aqui dentro Então você vai só Fazer isso aqui Enrosquear Legalzinho Coloquei o parafuso Já aí Então aqui Você vai Fazer aqui Essa Cupertura aqui Com essa pecinha Certo? Olha Beleza? Então é assim, gente Gostou do vídeo? Achou que foi útil? Ajudou? Mesmo que não Me tenha ajudado A você Você acha que vai Ajudar alguém Que está conversando? Então se inscreve no canal Para dar uma força Para o canal crescer mais Tá bom? Se quer você se inscrever, gente Não esquece de ativar o sininho Para você receber Todos os vídeos Tá bom? O seu like Também ajuda A dar uma moral Para o canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Fica com Deus Fui, tchau, tchau E até o próximo vídeo